Teoflotone, cedia amanhã à tarde o segundo reload, sim, reload, é porque você coloca só coisa em inglês pra me pegar aqui, né? O evento vai debater com especialistas os avanços do marketing nas mídias digitais, né? O repórter Fantônio Peça está com assistente do Sebrae, é com assistente, né? É Luidiana Almeida o nome dela e tem detalhes sobre o evento aí. Fantônio, Fantônio, eles escrevem em inglês ali pra eu falar errado aqui, mas eu tenho você que domina, é o homem poliglota, fala o nome do evento aí, Fantônio. Ok, Nicolaitis, mas eu também não vou dar uma de gato mestre aqui e tentar falar o nome correto do evento, vou deixar pra especialista, assistente que é especialista no assunto que é Luidiana Almeida. Luidiana, como é que é? Reload? Boa tarde, reload, isso mesmo, reload na estrada, porque ele acontece em várias cidades aqui de Minas Gerais. E amanhã, dia 20 de julho, a gente vai estar recebendo a segunda edição do Reload, o maior evento de marketing digital de Sebrae Minas, aqui na nossa cidade, em Teoflotone. E especificamente o que vai ser discutido? Esse ano, a nossa temática principal, a gente vai tratar de comunicação estratégica para as mídias sociais, ferramentas de inteligência artificial para facilitar a vida do empresário dentro das redes sociais, além de atração e retenção de clientes dentro das redes sociais. E quem pode participar? Todos aqueles que são empresários, que pretendem abrir uma empresa, ou até mesmo aquelas pessoas que são entusiastas do marketing digital, podem participar. E quem são os convidados para explanar sobre esse assunto? Esse ano, assim como o ano passado, a gente está trazendo palestrantes renomados do marketing digital, assim como o Rafael Mairin, que é dono da NP Digital, maior agência digital do Brasil, a Paula Tebet, uma especialista em marketing digital também, que vai falar muito de vendas e atração de clientes dentro das redes sociais. E ainda tem vagas disponíveis aí? Nós estamos com pouquíssimas vagas, porque esse ano a gente está fazendo dentro do Automóvel Clube, um espaço menor, mas que aconchegante, mas com vagas limitadas. E a gente está com somente 20 vagas disponíveis ainda. E no final tem um happy hour? Tem, a gente vai ter um happy hour com o DJ e tudo mais, o Gabriel Zaidan, nosso colega do Sebrae Minas, que vai conduzir esse happy hour. Ok. Agradecer a Lloyd-Anna. Então, Nego Almeida, uma pena que você não vai poder participar, mas nós estaremos aqui para poder contar essa história do Reload, o segundo ano consecutivo. Nós tivemos no ano passado e esse ano também estaremos acompanhando todos os detalhes. É importante para que as pessoas entendam esse momento. Tem até o site aí, Reload barra Sebrae, tem aí para poder as pessoas fazerem inscrição. E é muito importante, Nicomédius, porque vai se discutir também inteligência artificial nas mídias sociais. É importante para que as pessoas possam seguir seu Instagram, Nicomédius, entender melhor como é que ele funciona, Nicomédius. O meu Instagram, seguir ele é um negócio tanado, porque não tem nada de mais lá, a não ser foto minha, negócio de comida, minhas resenhas aqui. Meu Instagram, você não ganha dinheiro olhando ele, não tem nada. E não tem seguidor comprado lá também não, Fanto. Os 8 mil borrachas que estão lá, eu conheço todos eles, interajo com eles lá no privado. E você falou bem, Reload, é só o pessoal digitar aí no site de pesquisa. Reload, Telflotone, Reload 2. Telflotone, é 2? Mesmo a 3, 2. Reload 2, Telflotone, vai chegar. Mídia digital, você está dando show na mídia digital, Fanto, Antônio, seu modesto. Um beijo na organizadora aí, obrigado pela notícia que você nos traz.